Olá galera, mais uma vez estamos aqui para mais uma dica importante para vocês aí, tá? Eu sou o Rivaldo Ribas e você está no Dicas e Pescas. Bom, você conhece o Two-Bait? Não? Então, vamos conhecer. Bom galera, como o nome já disse, Two-Bait são duas iscas, tá? Numa alinhada só, tá? A gente vai passar para a bancada para mostrar como é que você faz isso daí, ok? Essa isca, ela é muito utilizada em pescarias, tanto para mar, praia, costões, mangues e rios, tá? Então acompanha a montagem. Bom galera, conforme mencionado, nós vamos fazer a montagem da Two-Bait, né? Duas iscas em um só chicote. Material necessário, girador, tá aqui, tá? Vai precisar de girador. É, o Jumping Jig. Camarão, você vai iscar ele com o anzol comum, ok? Vai com o camarão artificial, pode ser pequeno, vai depender da sua área. Eu vou usar o pequeno aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Eu só coloquei, né? Eu isquei ele com o camarão comum. Você pode usar também os Shades, ok? Tá aqui. Tá? Também iscado somente com o anzol comum. O suporte Hook, aí você, na montagem do Jumping Jig, que a gente vai usar, você pode usar o suporte Hook comum, ou o que eu mostrei em outro vídeo, que eu faço com um girador, tá? Também bastante resistente. Um snap, tá? Fluocarbono, aí também eu vou usar aqui um 0,25, ok? E se você preferir também, você pode usar anzol na montagem do seu Jumping Jig. Então vamos lá. Bom, o girador triplo, nós temos aqui três pontas, ok? Uma, uma delas você deixa vazia, que é onde vai a vara, tá? Então você vai usar a central e uma outra ponta, certo? Para o caso da central, você vai separar mais ou menos de 50 a 60 centímetros de linha de fluocarbono, ok? 50 a 60 centímetros de linha de fluocarbono. Eu já vou cortar aqui, tá? Separado. E para o Jumping Jig, mais uns 10 a 15 centímetros, não mais que isso. Ok? Eu deixei um pouco a mais por causa do nó. Então, na central aqui, ó, eu vou pegar, na do meio, no caso, e vou fazer o meu nó de preferência, certo? Certo? Certo. Lubrifica-se, tá, galera? Eu já vou deixar até montado, porque na próxima pescaria eu vou utilizar, tá? Sem novidade. O central está amarrado aqui com... E aí você escolhe uma das iscas. Camarão ou o Shed. Você pode optar por cada ponta dessa, você colocar um Snap. É até aconselho se você quiser, tá? Porque aí você pode fazer uma troca rápida de iscas artificiais, ok? Bom, eu vou colocar, porque eu acho que vai ficar mais fácil para fazer a troca dos camarões, tá? Então, vamos lá. Vou colocar mais um Snap. Dois. Mais um nó da minha preferência. Lubrifica para não queimar a linha. E tá feito, ok? Então, o central, você vê aí. Tá amarrado aqui o central. 60 centímetros. E mais um Snap para facilitar a troca, tá? Se você quiser, você não usa, tá? Vou deixar aqui já como exemplo o meu camarãozinho. Pronto. Aí. Já tá atado aqui. O próximo, que é o menor, o multifilamento menor, eu vou atar em uma das pontas que sobraram. Ok? Aqui. Já vou dar o meu nó de preferência. E aqui, na montagem no Jumping Jig, eu já mostro em outros vídeos também, como eu já fiz. Tá? Você pode usar ele solto na linha, tá? Coloca o Snap. Coloca o Anzol, tá? Ou você faz a montagem tradicional. Então, eu vou montar, fazer com a montagem tradicional, tá? Eu vou colocar mais um Snap, ok? Vou amarrar mais um Snap aqui, para fazer uma troca rápida. Pronto. E aqui, o que é que eu faço? Coloco o meu Jumping Jig, ok? E coloco um suporte Hulk. Se eu quiser, também tem a opção de colocar dois suportes Hulk. Ok? Aí, é com vocês. Dependendo do lado enrosco, lá na hora. Se tiver muito enrosco, né? Você já não usa, usa somente uma chumbadinha e fica só, ou só o Jumping Jig, porque ele é mais leve de arremessar e tal, para não pegar enrosco. E a outra ponta aqui, eu não preciso nem falar, né? A outra ponta vai, deixa eu pegar minha vara aqui, para mostrar para vocês. E vai ficar aqui, ó. Tá? Na outra ponta, na outra extremidade. Certo? Aí. A montagem é essa. Snap aqui, que vem da minha carretilha. No final, eu tenho um Jumping Jig. E no meio, eu tenho o camarão ou o Shed, se eu quiser trocar. Ok? Bom, galera. Vai ficar assim, ó. Não sei se dá para pegar legal. Vou sair de foco aqui, ó. O meu Jig está aqui, ó. Tá? O meu Jig está aqui. E o camarão, um pouquinho aqui. O que vai acontecer? Conforme eu for dando toques, o Jumping Jig vai bater ao fundo. Ok? E o camarão vai vir a meia água, praticamente. Tá? Acompanhando um trabalho mais lento, mais cadenciado. Tá? O que que isso é bom? Bom, gente. Geralmente, a gente usa essa técnica quando tem muito vento. Você tenta arremessar o camarão e não está sentindo ele bater no fundo. Então, você coloca o Jumping Jig. Antigamente, ele jogava com uma chumbada. Só que aí, como o Jumping Jig tem muita produtividade, foi aliado a colocar na hora. Dessa maneira, acabou dando certo. Porque acaba, às vezes, batendo no Jumping Jig. Ou então, pega o camarão na meia água, porque ele está mais leve. Ok? Bom, galera. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Não se esqueça de inscrever também, para você continuar recebendo mais e mais dicas aqui do canal. E também comente, deixe sua dúvida, algum comentário, que a gente corre atrás. Ok? Um grande abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.